É super importante que a população entenda a dinâmica que acontece na favela. Entenda que nem todo morador é bandido e nem todo morador é conivente com trávio. Na Maré a gente tem 130 mil habitantes. Se 130 mil habitantes, como pensa o senso comum e normalmente a população, fossem traficantes, bandidos, a cidade do Rio de Janeiro seria um caos. Tem uma percepção equivocada e que é muito manipulada pela mídia. É isso. Quem morreu? Traficante. Não interessa quem morreu, qual era a sua atividade. É uma pessoa e ela não tem o direito de morrer, o Estado não tem o direito de tirar a vida de ninguém. É um país que tem tanta desigualdade, tanta gente que morre de fome, tanta gente que não tem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade. Tem gente que não tem terra, tanto em dinheiro seja investido em um evento, que na verdade não tem retorno nenhum para a sua população. Na verdade é uma festa para as pessoas fora. A nossa escola está uma merda. Cada vez piora a condição da escola pública, dos hospitais públicos. E se pega milhões de nosso dinheiro e investe para um evento que não agrega, que não contribui para uma cidade melhor. Então, é ótimo.